Oi gente, tudo bem? Isso aqui é hoje pra mais um vídeo neste canal. Hoje, pessoal, eu vim aqui trazer pra vocês vídeo de iPhone, tá? Vou mostrar aqui pra vocês algumas novas funções do iOS 18. Eu demorei um pouco pra gravar esse vídeo porque meu celular, gente, não estava ainda com o iOS 18. Eu não tinha espaço pra colocar essa nova atualização e agora eu consegui, né? Apaguei várias coisas e finalmente consegui colocar essa nova atualização do iPhone. E eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, algumas novas funções que chegaram aí nessa nova versão do iOS. Lembrando que tem várias funções, tá? Que chegaram. Só que eu separei aqui pra vocês as funções que eu mais gostei, tá? Que são as funções aqui de personalização, as funções pra deixar o iPhone mais personalizado, mais diferente, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês as novidades que eu separei do iOS 18. E, pessoal, meu iPhone é o iPhone 12, tá? Se você tiver alguma dúvida, é o iPhone 12. Ele não é o iPhone tão novo, mas ele pega sim o iOS 18, só que tem algumas funções que não pega nele, tá? Mas as que pegaram aí, as que eu consegui utilizar, eu vou mostrar aqui pra vocês. A primeira atualização que eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, é uma das que eu mais amei. E agora a gente consegue alterar as cores dos aplicativos, personalizar os nossos aplicativos. E pra fazer isso é só você entrar aqui na sua tela onde ficam os seus ícones. Você clica aí na tela, segura, vem aqui em cima, ó, nessa opção aqui de editar. E aqui já vai aparecer a opção de personalizar aqui. Aqui embaixo, ó, vai aparecer pra você personalizar, né? Tem esse solozinho aqui, que se você clicando nele, ele deixa o fundo do seu celular escuro. E os aplicativos, como vocês podem ver, eles ficam claros. Então ele não escurece toda a tela, apenas o fundo. Vou desativar aqui, ó, clicando aqui novamente. E aqui também tem a opção de grande. Quando você clica nessa opção, ele deixa os ícones grandes sem o nome na parte de baixo. Achei bem legal, é uma estética diferente, né? E aqui embaixo tem algumas formas de você personalizar. Então tem essa opção clara, que aqui já está aqui do celular, né? Escura, inclusive os aplicativos deles também ficam escuros, ó, fica todos pretos. Tem essa opção aqui de automática, que ele também coloca ali o fundo claro. E os aplicativos escuro. E aqui nessa opção aqui, ó, de tonalizados, é pra você escolher a cor, gente. Então aqui, ó, você coloca um exemplo. Vou colocar um verdinho. E aqui embaixo eu escolho a cor do verde que eu quero. Então se você escolhe aqui em cima primeiro, eu vou colocar um rosa. Então eu vou vir aqui em cima, colocar aqui. E aqui embaixo eu escolho o rosa que eu quero. Pode ser mais clarinho assim, pode ser mais escuro. Então é uma forma bem legal de personalizar os seus ícones, os seus aplicativos. É muito legal, eu gostei bastante dessa função. Com certeza eu vou deixar o meu celular personalizado assim, dessa forma. Talvez eu mude a cor, mas eu achei muito legal essa função aqui de personalização. E seguindo aqui na personalização, tem alguns aplicativos que você consegue deixar grande, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, o TikTok, por exemplo. Se você clicar, segurar nele, vir aqui nessa opção aqui, ó, tá vendo? Nessa opção aqui, ele fica maior. Ele fica tipo um widgets, né, na sua tela. Então também, se você clicar aqui novamente, ó, ele também tem essa outra opção bem maior ainda, que ele fica tomando aqui a sua tela, né, no seu celular por inteiro. Então tem essas opções também de personalização. Quando você quiser voltar, é só clicar em cima e colocar nesse primeiro aqui, que ele já fica normal. Não é todos, tá, os aplicativos que dão pra fazer isso, mas alguns dão pra você deixar ele destacado, deixar ele maior. Outra coisa legal também que eu percebi é que agora a gente consegue mexer os aplicativos na tela. Então, antes, eles ficavam assim, um do lado do outro, né, e era padrão, você não conseguia movimentar eles. Agora não, se você clicar nesse aplicativo e quiser deixar ele aqui no meio da tela, ele fica. Então, é bem legal porque você consegue personalizar agora aqui o seu celular da forma que você quiser os seus aplicativos. Então ele fica separado ali dos outros, né, se você quiser colocar ele aqui mais pra baixo, ele separado, você consegue. Eu vou colocar ele mais pra cá. Eu não consigo descer tanto, mas eu consigo, como vocês podem ver aí, separar eles ali dos outros aplicativos, deixar ele mais distante. Então isso é bem legal porque antes a gente não conseguia também fazer isso. Outra função legal que agora chegou no iOS 18 é que você consegue colocar Face ID pra abrir algum aplicativo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Um exemplo aqui no TikTok, se você clica, segura, e aí vai aparecer agora essa parte aqui, ó, exigir Face ID. Então quando você colocar essa função aqui, você só vai conseguir acessar o aplicativo quando você colocar a sua senha do seu celular ou o seu rosto, né, pra destravar. Você também tem a opção aqui de ocultar e exigir Face ID. Então você colocando essa função aqui, ele vai ocultar ali o aplicativo. Deixa eu colocar aqui meu rosto. E aí ele vai aparecer aqui, ó, ocultar, né, o aplicativo. Você coloca aqui pra ocultar, ele vai sair aqui da sua tela. E aí ele vai ficar, gente, nessa parte aqui, ó, ocultos, tá vendo? Tem as pastas dos seus aplicativos. E aqui embaixo tem essa opção aqui de oculto. Ele não mostra, tá, quais são os aplicativos que estão aqui. Então se você clicar aqui, você vai ter que colocar o seu rosto aqui novamente. Vou colocar, entrar aqui na frente da câmera. Pra desocultar e aparecer. Então aqui agora aparece. E aí eu consigo entrar aqui no TikTok, entrar aqui no aplicativo. Como vocês podem ver, ele pediu novamente aqui o Face ID. Então é bem seguro, tá, gente? Então se você quer ocultar um aplicativo, não quer que as pessoas tenham acesso, ative essa função que ela é muito boa. Bom, gente, já alterei novamente aqui as cores do meu aplicativo, como vocês viram. Mas vou mostrar pra vocês, pessoal, mais uma novidade que chegou aqui no iOS 18, que fica um aqui nessa opção aqui de controle do celular, tá? Onde fica o Wi-Fi, o brilho ali, o som. Então nessa parte também você vai conseguir modificar, né, personalizar também. Então se você clicar na tela, segurar, aparecem assim agora esses contornos em volta aqui dos ícones e você consegue aumentar esses ícones. Então esse aqui, ó, se eu quiser deixar ele maior, é só clicar nele aqui, ó, e arrastar que ele fica maior. Pera aí que eu não tô conseguindo aqui com uma mão. Mas, ó, tá vendo? Você clica e arrasta, ele fica maior. Então ele fica igual um widgets mesmo aqui na sua tela. Então pra diminuir, é só clicar novamente e arrastar. Então isso é bem legal porque você pode modificar, deixar da forma que você quiser, né, essa página aqui, deixar maior alguns ícones que você mais usa, né, algumas funções que você mais usa, arrastar também e adicionar outras opções aqui. Então eu vou clicar aqui no nome da câmera, ó, e arrastar pra deixar ela maiorzinha, porque é uma função que eu uso bastante, então acho que vale do deixar maior. E se você arrastar aqui pra baixo, também aparecem outras funções agora de adicionar o controle. Você consegue personalizar essas outras páginas colocando aqui, é, funções que você usa do seu celular, vindo aqui, adicionar um controle, você consegue colocar aqui, ó, modificar, colocar o que você quiser nessa página. Então descendo aqui também, ó, tem essa outra opção aqui. E aqui, gente, também tem esse adicionar um controle, que são todos em brancos, e aí você coloca o que você quer, você utiliza aqui no seu celular, se você quiser, né, colocar. Então além desse primeiro aqui, agora tem esses outros aqui pra você também utilizar e personalizar do seu jeito. E a última função que eu vou mostrar aqui pra vocês é na tela de início aqui do celular. Então aqui na tela de início, quando você entra aqui, você pode ver que aqui, ó, tem a câmera e a câmera e a lanterna desse lado. A gente não conseguia, né, modificar isso, mas agora a gente consegue. Então você clicando aqui, segurando aqui pra editar essa tela de início. Deixa eu colocar no rosto. Vindo aqui, ó, em personalizar, coloca aqui a tela bloqueada, né, tela de início bloqueada. Você consegue personalizar também essas duas funções aqui, colocando o que você quiser. Um exemplo, você não usa tanto a lanterna, então você pode tirar ela aqui, clicando nesse menos aqui, ó, nesse tracinho. Vindo aqui no mais e adicionando o que você quiser aqui, ó. Tem várias opções pra você colocar funções que você mais usa, né, se você não usa tanto a lanterna. Você pode estar colocando outras coisas aqui pra aparecer ali na sua tela de início. Eu vou colocar aqui só pra vocês verem um exemplo, a calculadora, tá? Então ela vai ficar aparecendo aqui e a câmera também você consegue ali alterar, tirar, colocar outra função que você queira ter acesso rápido no seu celular. E aí, qual que foi a função que você mais curtiu? Eu gostei muito da função de personalizar os aplicativos, achei muito legal. Porque agora a gente consegue, né, deixar ali da cor que a gente quer, deixar diferente. E também gostei da função de ocultar os aplicativos, que eu achei bem legal, porque dá pra ocultar aí aplicativo de banco, né, deixar aí um pouco mais seguro no nosso celular. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, me siga lá no meu Instagram e eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!